Parte o Jefinho, bola na área, é o perigo, mas gol! Gol! Sabe ninguém, cabra! Bruno, camisa, metros, é o nome da feira! Bruno não quis nem saber ver a Jefinho, mas bate a falta, Bruno pega o rebote, mete nos barbantes No estádio Galdição, Chapecoité, um, a Praia, zero! Eita, que jogo é esse, viu pai? Ele tava na hora certa, no local certo, caiu na esquerda, ele não perdoa, caixa! Rapaz, Teone agora deu altura pro Cali, viu Cícero? Parte o Jefinho, bola na área, é o perigo, mas gol! Gol! Chegou ali, tirou o Helder Bateu, bateu, bateu! Olha o gol! 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 E garota, lindo, segue, não perdoa, capa e deixa tudo igual! Se for na primeira vez, bateu, 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 rebate o Figorodes e sai do meio, deixa eu pegar a venda e aberta, e meteu nos barbantes do Chapecoité, Cícero Gilson! Agora na Libertador do Sertão, tudo igual! Um, Chapecoité, a Praia também tem um, vamos embora! Passou o backflur na bola, chamando o Tendon Sérgio, Jeffinho, deus da na área! Um perigo, gol! 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 Queimei minha língua falando de você, você tinha perdido duas chances, e aí chamou a galera, fez o gol, na virada, Cícero, já pega 82, a praia, um, é a alimentadora aí do sertão, olha lá, queimei minha língua o meu vale, mas tu foi lá e fez o teu Cícero, grande jogada do craque jefinho, viu pai? Chamou pra dançar, aumentou a bola na rede, deixa comigo que eu resolvo, vamos embora Cícero. Olha o perigo, Sandrinho bateu, olha o gol, olha o gol, gol! 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 A praia, Gabriel, incansável! Então, solou o vinho, Cícero, o fico de uma fita, e se vou voltar pro jogo, não quero nem saber, Sandrinho foi lá, meteu, vai surfar as redes do barbão pela equipe do Chapeco Ité. Tudo igual, o Chapeco 8x2, a praia também doem! Olha o perigo! Olha o perigo! Sandrinho bateu! Olha o gol! E aí Olha o gol! Olha o gol! É o gol! OK! Obrigado.